Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. E aí, meu mano, sou o Johnny MC, vou batalhar com o Neo aqui, o bagulho é muito doido, vou chegar devagar, quero ver qual que vai ser a sua, vive me atacar. Seu avidrato, cê não gosta, sempre não ataca pra ter o direito de resposta, aí meu mano, nós trabalha, já vi que é muito além da sobrancelha que é a sua falha. Ele é muito doido, mano, sem caô, achei que eu ia batalhar com o MC, tô batalhando com o esplanador, aí meu mano, como assim que eu não ataco? Eu ataco sim, chego ataco eu ainda te mato. Calma minha gente, ele vai descer do salto, eu sou o esplanador e limpa essa sujeira do palco. Vai sentar no poste, trabalha na Colômbia, vai fazer clipe com o Orochi. Tá de sacanagem, meu mano, vou falar. Chamo o Xamã e chamo o P.K. Clipe com o Orochi é muito bem, além de invejar os caras, ele manda as rimas dele também. Cê tá ligado, cê pediu vontade e isso é tudo bocorado. Que rima que quem mandou? Você tá de marola, minha nó, puta de caô. Aê meu mano, essa é a voz. Que rima que eu mandei que quem mandou? Fala pra nós. Fala pra nós. Esse é o esquisito, que você citou o nome do seu rival pra ganhar grito. O bagulho é doido, deixa eu te falar. O bagulho é doido, você é esquisito. Eu dou um papo reto, eu não preciso falar de rival pra ganhar grito. Sabe por que eu não vi esse clipe, é moleque? Porque eu tô no trem na colheria, não perco tempo na internet. É isso. Tá vendo meu trampo, o rap de verdade sabe o que é que eu me garanto. Esse jeito. Cê tá com a camisada Zé, se tu mais jovem que vê cena é patente alta. Sempre que perde ele se exalta, eu aguinho alto e humildade infalto. Já tô ligado, mano, que sabe que é sempre avisação. E o caso aqui eu vou te causar dano, mas fica esse cigarro causando pro seu pulgar. Falou que eu me exalto no bagulho, menor eu te humilho. Quem me exaltaria você chegar na batalha e vir falar de filho? O bagulho é muito doido, meu irmão. Se liga, parceiro, agora no incentivo. Você tem que agradecer a Deus arrombado. Por hoje você tá vivo. Eu não venho muito doido, mano. Sabe o que eu não vou fazer na frustração. Cê tá me ameaçando de morte. Bate de frente com o menor porque aqui tem disposição. Fala, 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 tá se doendo. Fala depois da batalha da aldeia sumiu, saiu correndo. Se liga no improvisado. Aê, esse é o MC Neon, tá correndo mais do que o posto jurado. O salão de menores seja inteligente. Eu batalhei nesse dia, sabe, a chave é quente. O bagulho é muito doido, meu mano. Eu não corri, eu fiquei nessa frente. E eu falei, vamos resolver aquele pior. Cê falou, não, tô de cabeça quente. Papo reto, sem calar na parada. Eu falei, nem vem cá lá comigo, que o cuão de tentou. Eu vou te amassar na porrada. Eu sou o MC Johnny. E hoje eu sou o MC Arrombando. Eu sou o sujato do homem. Ele é MC Johnny. Ele não é sujato do homem. Mas de onde eu vi, MC não, resolvi na porrada. Resolvi, não me confere. Hoje eu vou te amassar. Pode beber o que você quiser. Só porque essa porra aqui eu te bebeu. Fala no merda pra caralho aqui no freestyle. Você fica panguando. E no meu tempo, MC de verdade não falava de criança de um ano. Tu é paruco do caralho, meu mano. Na moral. Vamos pro terceiro round, pro bagulho ficar sinistro o instrumental. Tchau, 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 tchau. Aê. Falou que ele resolve. Eu, o papo aqui, não proceder. Tomem no sujeito do homem, então depois da roda nós vai resolver. O que eu tenho pra fazer eu resolvo agora. Porque da batalha pode ser tarde. Você não tá entendendo, meu parceiro? O bagulho é sério e tu tá ausente. MC que fica falando o que vai fazer no futuro. Esquece do presente. Se liga, meu mano, vai ver o teu mec e agora te fala a vitória. Não esqueça do presente, eu tô comemorando minha história. Aê, meu mano, se liga, deixa de ser o cuzão. Tá vendo onde você tá pisando? Aqui nessa terra eu já carreguei muita caixa de chão. Eu também já carreguei lá na baixada. E não é por isso que eu vou falar que eu sou melhor que você na minha improvisada. Esse mano quer falar que vai bater nos outros, só que tá parada que eu vou te dizer. Então se torou tipo o Mc Globo, então tá no ringue e tenta bater. Para de pôr, meu mano. Paga no divagabundo. Pela sua cara, tu é a ronda. Vai cair menos de quilos em segundos. Para de ver, seu rombado. Tá pensando que é sagaz? Você é igual tu, eu já vi um monte. O que fala, fala e nada faz. O bagulho é muito doido, meu mano, sabe que eu arranco o sorriso. 15 segundos pra quê? 5 segundos eu derrubo, é disso que eu preciso. Precisa de 5 segundos, vai vendo como é que o topo não é reto, esse cara é na fraude. Precisa de 5 segundos, já parou de 40, tá do terceiro round. Já puxou de 40 segundos, pra ele você é sempre um vagabundo. Rimar com você é rimar, é melhor com todo mundo. Bagulho é doido, meu mano, cê sabe que eu chego em matei ele nessa disciplina. Tá subindo aqui toda hora, ao invés de subir no palanque, sobe o nível da sua rima. O bagulho é muito doido, cê sabe eu sou estrago. Já te executei, acabou tua vez. Na próxima tenta, aliado. Go, go, go!